Música Os familiares e amigos do representante comercial Levi Oliveira, de 32 anos, da Auditora Gilane Santos, de 34, e do filho do casal Ian Levi, de 6 anos, se reuniram na Igreja Assembleia de Deus, localizada na rua Santa Cláudia, bairro Aleixo, zona leste de Manaus, para prestar as últimas homenagens nesta quarta-feira, 30 de outubro. A família decidiu que não vai haver velório, por conta dos corpos já estarem em decomposição. Os corpos serão enterrados no cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, zona oeste. Os três foram encontrados mortos na manhã desta terça-feira, 29, em um lago na reserva indígena Waimiri Atroari, no quilômetro 235 da BR-174.